Meus amigos, tudo bem com vocês? Homem goloso, o homem que come tudo está aqui mais uma vez O homem que come tudo e não deixa nada para ninguém Hoje eu vou saborear o franguinho frito, macarrão e o arroz carreteiro Olha aqui, arroz carreteiro A batatinha, olha que delícia Está fumaçando Isso aqui é a comida dos caminhoneiros Os caminhoneiros para no meio da BR, das estradas, dos postos E vai fazer sua comida, comida deliciosa Arroz carreteiro O homem que comecei frito O homem que comecei frito Hummm 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 Aqui em Goiânia, em Goiás, está caindo água Olha o barulho Muita chuva Vem das 5 horas que chove 5 horas da tarde Vou tirar uma água Vou tirar uma água Oito carreteiros com batatinha, cenoura Oito carreteiros com batata Oito carreteiros com carne de gado Muito bom, está top Oito carreteiros com batata Oito carreteiros com batata Chuvinha está caindo Muita chuva Iso carreteiros com batata Estilo carreteiro Vamos lá. 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 Vamos lá.